Começa agora! Programa Patrícia Mata, Entre Amigos Música Entrevista Bate-papo Descontração E a Palavra de Deus para a sua vida E para apresentar, Patrícia Marta Oi gente, estamos começando o programa Patrícia Marta, Entre Amigos E já estamos aqui mais um sábado na presença de Deus Para alegrar o teu coração, com muito louvor, Palavra de Deus Neste sábado, abençoado E com certeza, fique ligado, porque hoje tem muito louvor Os convidados já chegaram, daqui a pouquinho Eles vão estar numa super entrevista Contando tudo o que Deus tem feito na vida deles Louvando ao Senhor, vai ser bênção pura Enquanto isso, já vai lhe falando com os amigos, compartilhando Diga para eles que o programa Patrícia Marta, Entre Amigos Já começou aqui na TV Sinec É bem facinho, você que está aí pelo celular Baixe o aplicativo Ou somente coloque aí www.tvsinec.com.br E você vai nos assistir em qualquer parte do Brasil e do mundo Até as três da tarde Todo sábado, das duas às três da tarde A gente tem este encontro marcado E a gente vai começar já louvando a Deus Enquanto eu louvo Mande o seu recado 0 operadora 11 9802 9198 Quem foi que disse Que você vai perder Deus está contigo Você vai vencer Quando o inimigo acha que já venceu Deus diz, filho, estou contigo Sou o teu melhor amigo Sou o teu Deus Qual foi o profeta que a luta não enfrentou Mas em toda luta com ele Deus peneçou Qual é a vitória que não tem batalha E é nesse Deus, ele nunca falha A última palavra ele dá pra você Declare agora mesmo Eu vou vencer Deus entra na luta e é pra ganhar A vitória ele vai te dar O coração de faraó Muitas vezes Deus fechou Provou a fé Provou a fé de Moisés Mas ele não duvidou Os amigos de Josué Até duvidaram de Deus Mas com fé Ele prevaleceu E se a mulher de Jó Amaldiçoa o teu Deus Só deu a volta por cima Porque Deus é Deus Qual foi o profeta que a luta não enfrentou Mas em toda luta com ele Deus peleçou Qual é a vitória que não tem batalha Cria nesse Deus, ele nunca falha A última palavra ele dá pra você Declare agora mesmo eu vou vencer Deus entra na luta e é pra ganhar A vitória ele vai te dar Qual foi o profeta que a luta não enfrentou Mas em toda luta com ele Deus peleçou Qual é a vitória que não tem batalha Cria nesse Deus, ele nunca falha A última palavra ele dá pra você Declare agora mesmo eu vou vencer Deus entra na luta e é pra ganhar A vitória ele vai te dar Vitória, 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 vitória Com Deus é só vitória Vitória, vitória, vitória Com Deus é só vitória Com Deus é só vitória É só vitória É isso aí, é só vitória Você ouviu este louvor que está no meu CD? Claro, né? Você já pode adquirir em qualquer loja Ou também através do nosso site www.patriciamarta.com.br Lá tem os contatos Você entra lá, agenda a gente também Pra louvar a Deus Aí na tua igreja, no teu evento Vai ser uma benção, um prazer Estar com vocês, é claro Gente, vai participando com a gente Da nossa programação Daqui a pouquinho a gente vai ler os recadinhos Que tem chegado Durante a semana O pessoal sempre está lá Mandando recado, ligando pra gente Dando sugestões também dos cantores E desde já eu quero aqui mandar um beijão Pra todos vocês Que estão sempre ligados com a gente A Ana Cristina, a Flavinha, Beatriz Tem a Natália, Lúcia Muita gente boa Tem um grupo no WhatsApp E elas estão lá cuidando todo dia Mandando recadinho pra gente E tem sido bom demais Então não posso esquecer De sempre mandar aqui um alô Um recadinho pra elas Que tem cuidado do grupo E tá ali espalhando O programa Patrícia e a Marta Entre Amigos Desde o início E tem sido uma benção E pra você Que quer participar do programa É muito fácil Mande pra gente um e-mail Contato patriciamarta Arroba gmail.com Contato patriciamarta Arroba gmail.com E você vai estar aqui Comigo participando Um desses sábados A gente vai marcar a data certinha E vai ser um prazer te receber E agora a gente vai pro intervalo E daqui a pouquinho Eu já volto Na nossa sala de entrevista Quem foi que disse Que você vai perder Cantora Patrícia Marta A voz que está conquistando o Brasil Canções que falam do amor de Deus Conheça os CDs da cantora Patrícia Marta CD Ele é fiel Coração obediente Tempo de conquista E o novo lançamento Minha história Adquira já o seu nas lojas Através do 0 operadora 11 2218-24anno-317-24 Focus 2228-9439 Acesse www.patriciamarta.com.br Quando ressuscitou Meu Jesus Minha vida Começou Outra vez É isso aí, já voltamos ao vivo e já estou aqui na nossa sala de entrevista Recebendo ela, uma grande amiga querida que já esteve com a gente aqui há um tempinho Mas ela já arrumou uma vaguinha lá na agenda e está aqui conosco hoje Que é a Débora Silvia, que veio contar as novidades, as bênçãos de Deus E quero já cumprimentar com a paz o Senhor, um boa tarde Tudo bom, Silvia? Débora, né? É dois nomes como eu, Patrícia e Marta E tem gente que fala, ó, Marta, a gente já tem muito, viu? E aí, tudo bem, Pati? Patrícia? Tudo ótimo Saudade de você, hein? Amém, eu que estava com saudade, a gente sabe que é tão corrido, né? Mas Deus, Ele sempre tem o tempo certo, o tempo determinado para todas as coisas E eu falei assim, vamos ver se agora dá certo Aí deu tudo certo, graças a Deus Falou com o chefão lá, né? Chefe falou em verão Pois é, Deus abençoe o Eliton, está ali fazendo umas fotos É uma bênção de Deus, teu esposo, teu filho Sejam sempre muito bem-vindos aqui na nossa programação Amém E eu queria saber, assim, o que Deus está fazendo Que a Débora fica assim, ela canta um dia assim, o outro também E Deus vai fazendo a obra Conta pra gente quais as novidades Tem CD novo, música nova Então, bom, primeiro boa tarde, né? Pra todo mundo Pra quem está na internet, boa tarde, bom dia, boa noite Daqui a pouco vai estar no ar, né? Isso Então, no momento a gente está fazendo vários eventos, né? E fazendo essa... Hoje a divulgação em primeira mão, né? A primeira música que nós vamos lançar aqui Que é Além da Cruz Do nosso quinto CD Então, a gente está bolando Tudo certinho, né? Pra depois lançar Mas hoje a gente já vai dar em primeira mão Olha que benção Duas músicas novas Exclusividade Que benção E os louvores da Débora são uma benção Você veio aqui da outra vez Cantou o decreto de vitória, né? Faz uma palinha aí pra gente Meu dia vai chegar O tempo eu não sei Eu sei que o Senhor Reservou a minha vez Firmado estarei Esperando a minha hora E aí, Patrícia? Vivo a promessa Um decreto de vitória Tem que ser assim, né? Viver a promessa de Deus E é assim que você está vivendo, então As promessas do Senhor na tua vida E estar com essas duas canções Mas tem outras também, né? Fora essa que você vai lançar hoje E já está na internet também Algumas? Além da Cruz Aliás, Além da Cruz Além da Cura Já está sim O single está lá no ar É só procurar Débora com H no final Sílvia O primeiro I do Sílvia Colocar um Y Que aí você vai achar Além da Cura Que está uma benção Graças a Deus Isso mesmo Então vocês também Quiserem Vai no Google Digita o nome da Débora, né? Débora Sílvia E vocês vão conhecer também Todo o trabalho dela A Débora já participou De programas na TV No Raul Gil Não foi isso? Isso Aí pessoas que não assistiram Outra programação Que querem conhecer um pouquinho Da sua história Vamos resumir aí Você participou No programa da TV Como que chegou O primeiro CD Na sua vida A promessa de Deus Ai meu Deus Aí vai descobrir Já já a minha idade Né? Eu vou começar a falar tudinho Resume Então Nós já temos há 19 anos De ministério De ministério Viu, gente? E eu comecei a gravar Com 15 aninhos Pronto, acabou, né? Quem sabe matemática Acabou, já sabe De tudo, minha idade E aí foi quando nós Começamos a gravar Gravamos lá em Recife Terrinha boa É uma benção E depois nós viemos lançar Aqui em São Paulo Com três meses de gravado Nós viemos lançar O CD Não Desista E foi assim Um marco Na nossa história Muito grande Porque a gente Não desistiu mesmo Estamos aqui já 19 anos E a TV Nós fomos no Raul Gil Aqui mesmo Foi no Jabaquara Que nós fizemos o teste Eu tava passando Comentando no carro Falei Nossa, eu lembro Quando a gente passou aqui Eita, que sufoco Muita gente boa Cantando Fazendo teste Engraçado é que Todos os cantores Que vêm aqui Que já passaram pelo Raul Gil Têm essa lembrança A gente esteve com a Brenda A Brenda Ela tá na Sony E ela esteve aqui Com a gente gravando Ela falou Meu Deus Eu fui buscar ela ali Ela falou assim Nossa Eu já vi a sensação toda Quando eu passei por aqui As promessas de Deus Na minha vida Eu falei Mas é assim que Deus faz Você sempre vai lembrar A raiz De onde você começou Deus sempre vai fazer Você lembrar Daquele momento Isso é um momento Especial e único Muito, muito especial Aí daí Depois nós fomos No SBT No programa do Astros Sempre adorando Ao Rei Jesus Cantando música Cristã Gospel Lá no Raul Gil Foi Tempo de Vencer Lá no Tá tudo no YouTube Tempo de Vencer Procura lá E no Astros Foi a Mais Bela Aliás Jesus, meu guia Teve a Mais Bela Voz Góspel Também Por isso que eu confundi Que legal E nós cantamos também Consagração A canção da Lili Barros Várias canções Um monte de canções Abençoada Tá tudo no YouTube Procura lá Você vai ser Muito bem abençoada E Deus sempre foi honrando Graças a Deus Sempre na sua vida Porque às vezes Tem momentos difíceis Mas a gente não pode desistir Tem que sempre olhar o alvo Que é o nosso Senhor Jesus E lembrar de toda a promessa Que Ele fez Porque por mais que a gente olhe e pense Mas será que vai acontecer Que parece que é impossível Quem prometeu Foi o nosso Deus Ele é dono de tudo E a gente tem que crer A gente tem que falar Não Se Deus falou Tá falado A gente tem que Deixar Ele na frente E fazer a nossa parte Que com certeza Vai dar tudo certo E agora com esse projeto novo Vai estar lançando No YouTube Essas outras canções Que você falou E vai sair algum CD também Tá pensando Um CD completo Um MP3 Vai ser um EP Nós já estamos fazendo um EP Porque tá na moda agora O EP O EP vem geralmente Quatro canções Vai vir seis canções Com playback Então vai terminar Vendo um CD completo No final A gente vai fazendo Uma onda Daqui a pouco Essa ficou tão boa E vai colocando Daqui a pouco Vai fazer um CD todo É verdade Mas assim Tem sido Tá ficando tão bonito Tá ficando bem legal mesmo Essa canção Que nós vamos cantar mesmo É do Anderson Freire Além da Cura E nossa Por onde a gente tem passado A gente já tem cantado Em algumas igrejas Primeira vez Pra TV hoje Legal Mas assim Tem sido As pessoas têm gostado bastante E a gente tem ouvido Assim muitos Testemunhos já De pessoas comentando Glória a Deus Essa canção Tem feito Benção No meu ministério Na minha vida Como a vai florescer Que tem sido o marco mesmo Sempre tá no YouTube Aliás Nas redes sociais A gente vê alguém comentando Eu fui curada de câncer Ouvindo a sua canção A minha mãe Foi curada da depressão Ouvindo a canção Vai florescer E a Não Desista Também Eu falei Gente Não desista Porque eu fiquei tão tímida Patrícia Não desista Eu falei Gente Olha a frente e vai Bom A mensagem foi o que importou Entendeu Mas eu tava tão tímida Mesmo assim Deus assim Colocou a mão E a gente vem escutando Vários Testemunos Dessa canção Até eu regravei ela Até no YouTube também Regravamos Com o mesmo playback Mesmo pessoal Relembrar O nosso Nosso ministério Há tanto tempo Que bem Se você faz parte Com a igreja Fala um pouquinho Pra gente Seus pastores Quero já mandar um beijo Pastor Apóstolo Jackson Pastora Lucie Hoje nós estaremos lá Hoje vai ter uma festa Lá Do Ministério de Dança Beijo Lígia Daqui a pouco nós estaremos Já aí Adorando ao Senhor Glória Acho que eu conheci Tua pastora Lá no dia Algo na câmera Que a cantora Noemi Nonato Fez Verdade E a gente se encontrou Lá Que legal Foi alguma coisa Lá com o cantor Que a gente se encontrou Há homenagem Do cantor gospel Há homenagem Verdade Obrigada Deus abençoe A minha É plenitude de Deus Há homenagem Está guardadinha Lá em casa Até hoje Eu recebi a foto Deus abençoe Noemi Nonato É um carinho imenso Que ela tem Muito Desde o início Da minha carreira Ela sempre me ajudou Uma mulher de Deus Que Deus abençoe A vida dela Toda a família E que Deus continue Abençoando A cada dia a mais Com as promessas De Deus Na vida dela A gente sempre se tromba Por ela Debinha A pessoa já sabe Que é a Débora É uma benção de Deus Olha só Vamos fazer o seguinte Débora A gente já vai se preparar A produção vai levar A Débora Para se preparar Já para cantar Para a gente Mas enquanto isso A gente vai mandar Aqui os alôs Os recados O pessoal está lá em casa Já tudo aguardando Esse momento Que a gente tem aqui Então quero mandar Um beijo Para a nossa querida Luciana Que Deus abençoe Você poderosamente Também o Alexandre Nascimento Deus abençoe Alexandre é cantor Também já esteve Aqui com a gente Volte mais vezes Aqui para falar Do amor de Deus O que o Senhor Já tem feito Na tua vida Por onde já tem Louvado ao Senhor Também o Eliel Também a Maria O Vanderlei Cleonice também Que Deus abençoe A Regineide A Antônia Tem a Ana Cristina Adriana Joyce França Pastora Um beijo no teu coração Já estamos com saudades Também né Vem aqui trazer Uma palavra de Deus Para o nosso coração Natália Silva Janiali Félix E também tem Aline Radassa Daqui a pouquinho Eu mando mais a luz Mas agora a gente vai ouvir Ela cantando para a gente Débora Silvia Um beijo no teu coração Um beijo no teu coração Não que eu penso mais O que preciso Oh Pai Realiza o que está em ti Um dia uma mulher buscou A cura e alcançou Algo mais Muito mais Muito mais Sabe que hoje me envolveram Muito mais que ela perdeu Ao se aproximar de ti Sua história remaceu Toda a diferença é Quando enxergo pela fé O milagre além da cura É muito mais que está de pé Eu quero salvação Além da cura Tua graça, Senhor Viver na intimidade É muito mais Que o momento que passou Eu quero ouvir tua voz Dizendo Filho Vá em paz Tua fé Te salvou Além da cura Eu sou Oh 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 Não o que eu penso mais O que preciso Oh Pai Realiza o que está em ti Sente Onde eu amo E a emoção Acorda e alcançou Algo mais Muito mais Sua virtude devolveu Muito mais que ela perdeu Ao se aproximar de ti Sua história remaceu Toda a diferença é Quando enxergo pela fé O milagre além da cura É muito mais que está de pé Eu quero salvação Eu quero salvação Além da cura Tua graça Senhor Viver na intimidade É muito mais Que o momento Que passou Eu quero ouvir tua voz Dizendo Filho Vai Tua fé Tua fé Tua fé Te salvou Além da cura Eu quero receber Tua fé Tua fé Tua fé Tua fé Viver na intimidade Viver na intimidade É muito mais Viver na intimidade Que o momento Que passou Eu quero ouvir tua voz Dizendo Filho É por a Silvia cantando pra gente Música nova Lançando aqui na nossa programação Que prazer, né? Ainda lançando aqui com a gente Fica melhor ainda, né? Que bênção Glória a Deus Essa é a canção Além da cura Que você falou Isso, Além da cura Do Anderson Freire Tem sido bênção Nosso ministério Tenho certeza que Quando chegar esse CD Amém Eu creio Muita gente vai ser impactada Como já estão sendo através do YouTube Por enquanto E o que eu falo é assim A gente ouve pelo YouTube Mas o que é legal Compre o CD Dê de presente Porque eu falo isso Porque desde o início Quando eu lancei o meu CD E as pessoas adquiriram Quantos testemunhos Pessoas que falaram Olha, eu dei seu CD de presente Pra uma pessoa E tal E Deus fez um milagre Deus salvou aquela família Curou Então a gente pensa Como ganhar almas pra Jesus Né, Débora? É simples demais, gente Adquire um CD Às vezes uma Bíblia Algo E dê de presente Falar do amor de Deus É bom demais E a gente tem que aprender A cada dia Evangelizar O ídio do Senhor Então o CD da Débora Já já tá chegando Mas tem o Decreto de Vitória Que o pessoal pode presentear O povo de Deus aí Isso É só entrar em contato, né? Com vocês Qual é o telefone Pra agendas Adquirir CDs Como é que faz? Então, é... Tem os nossos sites, né? Nossas redes, né? E também as plataformas Que o pessoal tem adquirido muito Através das plataformas digitais, né? Certo Como Spotify, né? A Deezer E também através do nosso WhatsApp Que todo mundo gosta muito De entrar lá Isso, bem fácil Então o povo gosta do nosso WhatsApp É muito bom Ficou muito fácil hoje em dia, né? Tudo pelo WhatsApp a gente já resolve Verdade Manda foto, já fala Fecha agenda Tudo assim Meu esposo vai respondendo um monte de gente lá É 0 operadora 11, né? 9, 5, 4, 4, 4, 4, 29, 4, 2 É benção de Deus Mesmo que você não conseguiu marcar Não se preocupe Que o programa depois vai pro YouTube também E você vai poder Continuar assistindo lá Quantas vezes você quiser A nossa programação Isso é bom, né, Débora? Muito demais A gente tem lá a programação Que você participou De vez em quando eu tô lá Voltando alguns assim Assistindo É benção de Deus A gente ouve cada louvor Abençoada Acho que quando você veio Era o Fico Braço Que tava aqui, né? Cantando com você É benção de Deus Que beijo pro Fico, né? Pra todo mundo lá Isso, uma benção de Deus E eu queria que você passasse também As redes sociais que você está Pro pessoal poder te seguir lá Conhecer um pouquinho mais do seu ministério Isso, Débora, como eu falei Débora com H no final Débora normal Aí você põe um Gzinho lá Só pra enfeitar, entendeu? Isso Aí Silvia Com o primeiro I Você coloca o Y Primeiro I do Silvia Isso, Silvia com Y Aí você encontra tudo lá Facebook Tem Instagram Tudo, né? Tudo desse jeitinho assim Que legal É benção de Deus E agora eu vou fazer o seguinte Eu quero que você cante mais uma canção Agora vai ser qual hino? Também nova, viu? Essa é nova Que chique, né? Livre Uma canção lindíssima Amém Então agora a gente vai Com Débora Silvia Cantando mais uma canção Lançamento aqui Na nossa programação Fica à vontade, Silvia Escuta essa canção Ela vai abençoar a sua vida Seja livre aonde você estiver Procura o Senhor porque Ele vai fazer a diferença na tua vida Não sei expressar o que está dentro de mim Sou uma criança Querendo sentar no colo de seu pai Poder abraçar, chorar e voar Palavras são poucas Palavras são poucas Pra expressar Meu amor por ti Eu quero me libertar De tudo que me prende Pois eu quero voar Amarei, gritarei Eu direi pro mundo ouvir Que eu te amo Amarei, gritarei Eu direi pro mundo ouvir Que eu te amo Livre Eu quero ser livre Pra adorar a ti, Jesus Livre Eu quero ser livre Pra voar Pra voar Até o teu encontro E atrair Seja livre Seja livre Meu querido comércio Eu no eu Eu quero me libertar Eu quero me libertar De tudo que me prende Pois eu quero voar Amarei, gritarei Eu direi pro mundo ouvir Que eu te amo Amarei, gritarei Eu direi pro mundo ouvir Que eu te amo Livre Eu quero ser livre Pra adorar A ti, Jesus Livre Eu quero ser livre Pra voar Até o teu encontro E a sair teu olhar Declare comigo Livre estou em ti Jesus Livre estou em ti 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 Jesus Sou livre Vamos separar juntos, livre sou Livre sou em ti Livre sou em ti Livre sou em ti Jesus Livre sou, livre sou Livre sou em ti Sou livre Sou livre Mais uma vez, é clara isso Eu sou livre Em ti, Jesus Eu sou livre Eu sou Eu sou Eu sou livre, livre, livre Sou livre, 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 livre Em ti Jesus Jesus Aleluia Deus abençoe Ô Glória, é isso aí Débora, Silvia cantando pra gente Que canção linda, né? É Deus falando nos nossos corações Neste sábado abençoado Você aí na tua casa, no teu lar Onde quer que você esteja neste momento Com certeza eu creio que Deus está falando aí no teu coração Através de cada louvor Cada mensagem cantada aqui nessa tarde E você diz Será que acabou? Não acabou não A gente ainda tem mais uma convidada que está aqui hoje com a gente Que é a Saramelo Que já já vai aqui falar comigo Vai bater um papo Contar as bênçãos de Deus E tem uma galera aqui no estúdio Abençoada também Depois no finalzinho A gente vai aqui Fazer um passeio com a câmera, né? Pra mandar um tchauzinho O pessoal que está ali E está em casa Um beijo a todos vocês Que sempre estão aí nos acompanhando Daqui a pouquinho já mando mais Alôs Mais recadinhos pra vocês E não se esqueça, gente Ó Você que quer me agendar pra louvar Deus Na sua igreja Eu vou te passar o WhatsApp, tá bom? 011-99802 012-9198 Você através desse WhatsApp Você fala de tudo Do programa Pra convidar Pra ir pra igreja, né? Você que quer vir participar aqui também Pode usar também o WhatsApp Vai ser bem facinho E acesse lá o meu site patriciamarta.com.br Lá também tem os Assim, o meu ministério Quando a gente começou Tem algumas fotos Pode deixar recado E ajude aí a divulgar A palavra de Deus Por todas as pessoas, né? Seus amigos Compartilhe aí Vai ser uma benção E agora eu já quero deixar aqui, né? Cumprimentar Essa querida Que está aqui comigo A primeira vez E vai contar as bençãos de Deus Que é a Sara Mello Que já está aqui E eu já quero cumprimentar Com a boa tarde A paz do Senhor Jesus Tudo bom, Sara? A paz do Senhor Tudo bem Graças a Deus Amém Que você fique à vontade Aqui a casa é toda nossa Amém É benção de Deus E prazer conhecer você pessoalmente Está aqui uma parte da sua família Aqui com a gente Que privilégio, né? É benção de Deus Meu esposo, pastor Meu filhinho Heitor Lindo Minha pastora, mãe Pastora Emília Que benção de Deus Glória a Deus Está vendo? Uma família abençoada Estruturada por Deus É verdade E eu quero já saber aqui É o primeiro CD, né, Sara? Meu primeiro CD Olha que presente Eu vou falar assim Que no início eu não queria, né? Mas a minha mãe, pastora Falou, não, Sara Você tem que gravar E Deus mostrou pra ela Eu falo que Começou primeiro no coração de Deus E o segundo coração da minha mãe E ela passou o recado de Deus Pra você Exatamente Glória a Deus Muitas vezes a gente Somos medrosos, né? Fala, não, não Tem tanta gente talentosa Pra que eu, né? E foi aí O Senhor abriu as portas Estamos aí Na caminhada Mas é assim mesmo Olha, Deus, ele tem um talento Pra cada um de nós Porque às vezes tem muitas pessoas Na igreja E às vezes tem o pastor Mas cada um que está sentado ali Deus tem um propósito, né? Uma forma dele levar a palavra de Deus Seja cantando, evangelizando Falando do amor de Deus, né? Na palavra, no louvor E assim Deus quis te usar Que às vezes a gente não entende, né? No início Mas Deus vai trabalhando De uma forma tão tremenda, né? Que a gente surpreende até com a gente Falar, mas eu fiz isso mesmo Exatamente E Deus é maravilhoso E a gente fala, né? Tudo que ele promete Se ele que falou Pode vir, né? Que ele vai se responsabilizar Vai dar tudo certo, né? E ele cumpre, né? E ele cumpre Ô, Glória E aí você começou a cantar já na igreja Como é que era assim a sua história? Até você chegar assim no seu CD Já cantava na igreja? Então, quando eu tinha seis anos de idade Eu já cantava as musiquinhas infantis Com as crianças da escola bíblica dominical Oh, Glória E bênção Aí foi indo Eu tenho os meus irmãos Os meus irmãos são todos músicos Nós somos em cinco Olha que bênção São todos Músicos Pastores Missionária Presbítero Diácono São tudo, né? Oh, Glória Que bênção E foi indo Meu irmão me ensinava Minha irmã Tinha uma irmã sempre da igreja Que me pegava Quando eu era pequenininha Eu falava Vamos ensaiar um louvor, Sara E eu cantava na igreja Minha mãe sempre me chamava também Porque minha mãe Ela fazia o culto de libertação Tarde da bênção Ela sempre me chamava Vem cantar E eu, teimosa, fugia muitas vezes Porque criança não entende, né? É verdade Mas mesmo assim eu ia E foi indo Aí com 25 anos A gente quis gravar um CD Aí eu falava assim Mãe Eu não quero isso pra mim Ela falou Mas Deus tá mandando, Sara Eu falei, amém E quando eu ouvi esse louvor Que chama Quem tem chamado Também é do Anderson Freire E quando eu escutei Esse louvor Eu falei, amém Porque tem uma parte que fala assim Até esqueci Deus não escolhe Que é capaz Mas prepara E o faz Aí eu falei assim Amém É isso aí, né? Um recado pra você Foi exatamente pra mim Glória a Deus Eu falei assim, amém Então vamos gravar Mãe E aí Primeiro CD Foi preparando São quantas canções? São dez? Nove canções Então tem músicas do Anderson Freire Tem mais alguns compositores? Essa música Quem tem chamada É do Anderson Freire Cinco são da Raquel Apolinário Uma música do Pastor Lucas Ana Célia Minha cunhada São duas músicas da minha cunhada Ana Célia Também compõe E pra ela foi uma experiência boa Assim, olha Você gravar Porque é uma emoção muito grande A gente ouvir a nossa canção Na voz de alguém Transmitindo Pra você ver como Deus usa cada um de uma forma Exatamente Tem gente que fala Eu não canto Mas ele escreve a canção E outros transmite louvando a Deus, né? Isso E Deus é maravilhoso E quanto tempo já tem este CD? Faz um ano Um ano pronto Olha aí que benção Foi luta Dois anos pra gravar E esse ano chegou a benção Mas é assim mesmo, né? Dá a impressão que nunca vai estar pronto, né? Isso Mas Deus vai trabalhando Vai preparando o coração E você vai ouvindo as canções Várias vezes, né? No ensino Pra poder colocar a voz Foi uma experiência pra você Assim, vamos dizer O dia que disseram Sara, é hoje que a gente vai pro estúdio Como que ficou o seu coração, Sara? Primeiro que eu tive que regravar, né? Porque na primeira vez que eu gravei Eu estava muito nervosa Tímida Não conseguia Aí minha cunhada Que é minha professora também De música Falou Não, vamos regravar aí E foi quando fluiu Sim Mas dá muito nervoso, né? Principalmente pela primeira vez É porque assim Junta um pouquinho a ansiedade com tudo E dá realmente assim, irmãos A gente quando fala Dá uma tremedeira A gente É aquela coisa Não que Quando a gente fala A gente vai pro altar do Senhor Até hoje a gente sente um frio Assim na barriga Porque É um temor que a gente tem E no estúdio não é diferente Às vezes você fala Ah, mas lá no estúdio não tem ninguém É só o playback cantando Eu acho que é pior Deus se faz presente ali A gente tem que entregar o nosso melhor E às vezes a gente vai assim Meio retraído Achando Ai meu Deus, né? Será? Será que vai dar certo? E quando a gente realmente Abre o coração E deixa ele falar A gente sente Ele falou Ó, valeu Quando o rapaz fala do outro lado Ó, essa valeu Já tá aqui prontinha Exatamente É uma benção de Deus É uma benção Eu me lembro que uma vez Eu acho que eu fiquei cinco vezes Rodando a música Voltando Eu já não conseguia mais nem ouvir Ela Eu falei Vamos cantar essa manhã Ele, não Agora que você já cantou cinco Que você vai ficar afiada É agora E eu falo Olha, Deus é maravilhoso na nossa vida E vai deixar tudo no jeitinho ali Então, a gente não tem que se preocupar, né? E graças a Deus Teu CD então tá aí pronto A gente fala um ano Mas tá novinho ainda, né? Sim Tanta coisa Deus tem pra fazer ainda, né? Eu creio Eu creio Eu tô só no comecinho Amém É verdade Tem muita coisa ainda Que o Senhor tem Pra acontecer E depois eu quero Você vai cantar pra gente agora? Você vai já se preparar A produção vai vir aqui já Preparar a Sara E ela vai falar um pouquinho do ministério Deixar também o endereço Pra vocês que quiserem ir lá cultuar Falar do amor de Deus com eles também Vai ser uma bênção Vai ser um prazer Pra eles receberem vocês Eu também vou marcar Vou lá também adorar a Deus juntamente com eles Que é bom demais A gente tá nessa comunhão Adorando a Deus E enquanto isso, gente Vocês aí do outro lado Continuem ligado com a gente Dá tempo ainda de você ir compartilhando com seus amigos A nossa programação Fala aí, gente É ao vivo Ao vivo mesmo Estamos aqui E o pessoal tá tudo aqui Sentindo a presença de Deus Ouvindo os louvores Nessa tarde abençoada De sábado Que tá assim Meio frio Meio quente Mas tá bom demais Não podemos reclamar Porque o que o nosso Deus faz É bom E a gente em tudo Tem que dar graças E agora a gente vai ouvir ela Sara Mello Cantando pra gente Quem tem chamado Pode até ser provado Mas é o próprio Deus Que sempre o sustenta Pode o que quiser Tentar se levantar Se foi Deus quem ergueu Nada vai derrubar Quem vai se rebelar Se Ele der credo Quem tem chamado Sempre é desafiado Por eu escolhido Sempre é preparado A injustiça nunca prevalecerá Sobre quem Deus levanta Para triunfar Ninguém destrói aquilo Que selado está Pois um dia também Com Moisés foi assim Mesmo sendo chamado Tentar impedir Foi o coral Levita Que se levantou Quis mudar O que um dia Deus determinou Moisés foi chamado Pra libertar Mas cora com seus planos Não quis aceitar A terra se abriu E o engoliu Por se revelar Se Deus te levantou Quem pode destruir Se a ordem vinte Deus Quem vai se revelar O escolhido Ninguém pode tocar Deus jamais vai deixar E ainda assim Se alguém quiser tentar Envergonhar aquele A quem Deus chamar Deus faz o terremoto surgir E o que foi chamado Não irá cair Eu sentia também com Moisés Pois foi assim Mesmo sendo chamado Tentar impedir Foi o coral Levita Que se levantou Quis mudar O que um dia Deus determinou Moisés foi chamado Pra libertar Mas cora com seus planos Não quis aceitar A terra se abriu E o engoliu Por se revelar Se Deus te levantou Quem pode destruir Se a ordem vinte Deus Quem vai se revelar No escolhido No escolhido Ninguém pode dotar Deus jamais vai deixar E ainda assim Se alguém quiser tentar Envergonhar aquele A quem Deus chamar Deus faz o terremoto surgir E o que foi chamado Não irá cair Deus não escolhe o que é capaz Mas prepara e o faz Faz romper sobre cora Deus vai te capacitar E você verá as mãos de Deus Sobre você Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Se Deus te levantou Quem pode destruir Se a ordem vinte Deus Quem vai se revelar No escolhido Ninguém pode tocar Deus jamais vai deixar E ainda assim Se alguém quiser tentar Envergonhar aquele A quem Deus chamar Deus faz o terremoto surgir E o que foi chamado Não irá cair E o que foi chamado Não irá cair Saramelo cantando pra gente Ô glória, bênção de Deus Aqui conosco nessa programação Olha só Dizendo que não ia cantar, né? Ah, não vou gravar não E Deus com um chamado Tão lindo desse, né? Deus sabe todas as coisas É assim que Deus faz Ele que escolhe Eu tenho um hino que ele fala, né? Assim Ele faz Ele desfaz Ele manda Ele é capaz Ele ordena E o vento lhe obedece Ele pode muito mais Então eu acho isso Eu creio Deus pega, ele faz, né? Amassa o vaso da forma Que ele quer ali o barro Faz o vaso da forma, né? Da maneira certinha É verdade E eu fico feliz demais, né? Que você atendeu o chamado do Senhor E tá aí levando louvores, né? Pra que cada um seja tocado Pelo Espírito Santo de Deus Amém E eu queria aproveitar Que você falasse O endereço lá da igreja Você sabe aí já de cor? Ou não? Se não tiver Depois o pastor também vai ter Eu sei que é lá na Avenida do Tabuão Avenida do Tabuão Fica em São Bernardo, né? Perdão O bairro é Tabuão E a rua Rua Doutor Vital Brasil Certo 1087 Vai lá Igreja Restauração Livre Tá nascendo o coração da minha mãe Pastor Emília É benção, tá vendo, gente? Depois a gente passa de novo Não tem problema não Ao vivo é assim E aqui a produção É dessa forma Você vê, já passou no teste Tá ali a produção ajudando O esposo já passou ali Tem hora que eu me perco aqui Eu fico Ai, André ali que me ajuda A nossa produtora Ela filma tudo aqui Uma benção de Deus Obrigada, né? Sempre Eu falo Tem hora que acontece cada coisa ao vivo aqui E ela me livra É, Deus é fiel E olha só Eu quero fazer o seguinte Eu vou pedir pra você cantar Mais uma canção agora E depois a gente vai passar Os contatos da Sara Mello Pra você levar ela Pra louvar a Deus É na tua igreja Não precisa ser festa, né, Sara? A gente fala sempre aqui Não precisa esperar um congresso Porque a festa é todo dia Jesus está lá, presente E quando Ele está É uma festa E a gente tem que ir lá Adorar a Deus Levar o melhor O nosso presente Que é a nossa adoração Então a Sara vai cantar Mais uma canção pra gente agora E daqui a pouquinho A gente vai ter uma palavra de Deus Com o pastor Rafael Aqui no nosso programa Então canta mais uma pra gente Sara Amém Glória a Deus Te damos graça Senhor Jesus Aleluia Eu te dou graças Por tudo que tens feito em minha vida Por que curastes as minhas feridas Sarando os meus traumas e decepções Eu não mereço Mas me escolhestes para ser um vencedor Da beira do abismo me livrou Estendendo as minhas feridas Estendendo-me suas fortes mãos Eu te dou graça sim Por derramar seu sangue lá na cruz Por mim Mesmo tão falho Eu aceito Ele me perdoou Jesus me deu a maior prova de amor Graças a Deus Graças a Deus Eu só sou livre Eu sou livre A liberdade me deu lá na cruz Quebrando maldições em meu favor Pra me fazer um novo vencedor Eu te dou graça sim Por derramar seu sangue lá na cruz por mim Mesmo sendo tão falha Ele me perdoou Me dando a maior prova de amor Graças te dou Hoje eu sou livre Posso soltar muralhas de vencer Da beira do abismo me livrou Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Graças te dou Graças te dou Graças te dou Graças te dou Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre Hoje eu sou livre pra te adorar Senhor Eu sou livre 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 Veja e tem aqui o Facebook também, que está arroba cantora Sara com H no final e Melo com um L só. Depois ela vai mandar as palavras finais dela aqui, considerações finais. Estou falando, olha ali a minha produtora já soprou. Considerações finais e ela fala novamente. Está aqui comigo também o pastor Rafael, que está aqui com a gente. Vai deixar uma mensagem rápida para os nossos corações objetivas. Nessa tarde de hoje, a paz do Senhor, pastor Rafael, tudo bom? Tudo bem, paz do Senhor. Amém. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso recebê-lo aqui nessa tarde abençoada. E já quero desde já deixar aí a palavra de Deus com você, para que você transmita nossos corações. A gente sabe que o tempo é curtir, mas o que Deus tem para falar é em meia hora, em um minuto. Fique à vontade. Amém. A paz a quem me ouve. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, aonde no versículo 12 diz assim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo o varão valoroso. Essa passagem nós vemos o nosso Senhor dizendo para um rapaz, a qual vivia uma situação muito difícil. E Deus aparece para ele dizendo, o Senhor é contigo o varão valoroso. E a gente vê a atitude, a reação de Gideão, que ele se diminui, ele mesmo não se vê como homem valoroso. Assim, nós nos encontramos na maioria das vezes, aonde Deus nos chama, Deus nos capacita, o Senhor nos faz promessas. Mas nós olhamos para o nosso interior, nós olhamos para o nosso hoje e alto nos desqualificamos para aquilo que Deus está nos chamando. Mas eu quero dizer algo para você, algo que eu costumo dizer muito. É como uma cebola, algo tão comum no nosso dia a dia. Uma cebola, você olha para ela, só que dentro dela existem camadas e dentro dessas camadas existe um núcleo. Às vezes nós não conseguimos enxergar o nosso verdadeiro valor que está dentro de nós. Existem camadas na nossa vida, camadas que talvez você está enfrentando, solidão, sofrimento, decepção. São várias camadas na minha e na sua vida, que às vezes não nos impede de enxergar o verdadeiro valor que está dentro de nós. Mas o nosso Deus, ele sonda o coração, ele vê aquilo que o homem não vê. Às vezes você e eu enxergamos apenas o problema, a adversidade, mas Deus enxerga o valor, como enxergou em Gideão. Gideão enxergava a adversidade, Deus enxergava um homem valoroso. Eu te digo nessa tarde, você, homem, mulher, é valoroso para o Senhor. Talvez você está vendo só as suas adversidades, mas Deus enxerga em você. Uma mulher, um homem valoroso. Gideão foi um instrumento para que aquele povo fosse liberto. Você será um instrumento de Deus para a sua casa, para a sua família. Lembre, quem tem chamado, não adianta correr. Deus está sempre procurando você. Saiba de uma coisa, nessa tarde, Deus enxerga em você o que você não se enxerga. Um homem e uma mulher valorosa, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa tarde. Glória a Deus, pastor Rafael, que deixou aí a mensagem de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe ele poderosamente nessa tarde. E eu quero falar para vocês, sabe do quê? Quero mandar já um beijo para a nossa amiga Eliane, da revista Doraí. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente saiu nessa edição e está uma bênção. Então, você que ainda não divulgou na revista Doraí, eu quero deixar os contatos para vocês poderem estar divulgando também. Que vai ser uma bênção de Deus para o seu ministério. Vocês que são cantores. Vocês pastores também que querem divulgar a igreja. Vai ser bom demais. Então, divulgue aí. Revista Doraí, divulgando o ministério sempre. 011-94899-6533. 94899-6533. Que é o WhatsApp. E tem a rádio www.radioadorai.com. Então, fique ligado aí. Divulgue que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Beijo, Eliane. As portas estão abertas para você estar aqui com a gente. E já quero anunciar hoje também. Você, acabando a nossa programação. Fique ligado. Que hoje tem uma estreia do programa às 3 da tarde aqui. Que é o programa SOS Família Resgatando Vidas. Com a apresentação do pastor Fábio. Então, fique ligado. Às 3 da tarde, todo sábado. Você vai ter aí palavra de Deus para o teu coração. Vai ser uma bênção. Então, ó. Programa SOS Família Resgatando Vidas. Sempre às 3 da tarde. E desde já eu já quero agradecer a Deus aqui também. Aos queridos que estão participando com a gente. Saramelo, essa bênção de Deus. Obrigada, amor. Pela oportunidade, viu? E está ali também o Heitorzinho. Está querendo falar, está vendo? Quer falar, filho? Ó, Glória. Deus abençoe, Sara. Seus contatos estão aqui. Eu vou passar novamente, tá? Que é a colinha, né? Que é o 011-95-992-3534. E o pessoal pode estar te convidando também para louvar a Deus. Pode ligar. Mande o seu agora, seus recados nos finais. Bom, eu quero agradecer, viu, Patrícia, pela oportunidade. Quero agradecer a todos lá da Igreja Restauração Livre. Que está lá nos assistindo. Quero agradecer a minha mãe, Pastor Emília. Ao meu esposo, Pastor Rafael. Ao Tom. Que deu essa oportunidade para a gente. E obrigada, viu? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E ó, sábado que vem, duas da tarde, a gente tem encontro marcado aqui. Então, Deus, eu te agradeço sempre, né? Primeiramente a Deus que estamos aqui, porque Ele nos permitiu. Então, obrigada, Deus, por mais uma programação, por mais um dia de vida. E que no sábado que vem, duas da tarde, nós temos esse encontro marcado. Obrigada a toda a produção. Seu Rodolfo, Andréia, Thalia Janaína e meu pai Zito Silva, sempre lá na nossa produção. Obrigada, que Deus abençoe, beijo no coração e até sábado.